Quando eu faço cromatismo, não fica tão legal. Tem algum jeito certo de se fazer? O cromatismo não é bem uma técnica para iniciante, então já começa aí. O que geralmente um iniciante aprende é fazer a sequência das notas, tudo de meio em meio tom. Então o que seria de meio em meio tom? Por exemplo, você vai fazer uma escala cromática de Mi, veja bem, eu vou desenvolver mais, mas vamos começar pelo simples. Você vai fazer uma escala cromática em Mi, se você for tocar em uma corda só, para você entender, é você tocar nota por nota a partir do Mi, por exemplo. A sexta corda é Mi, então. Do Mi até o próximo Mi. Você vai fazer uma escala cromática de Fá sustenido, você vai indo do Fá sustenido até o Fá sustenido, como se fosse um degradê de cores. Você vai pegando uma nota atrás da outra. Isso seria o cromatismo, você está tocando notas muito próximas, muito juntas. Tem até uma escala cromática que não cabe aqui agora, que é uma digitação muito típica. Seria isso aqui, você fazer assim. Então eu vou fazer de Dó, uma escala de Dó. Então foi duas oitavas de Dó até Dó. Isso serve para você ter um condicionamento dos seus dedos, para você determinar a parte técnica de paletada, do toque com os dedos, na unha, para aprimorar a digitação. Bom, amanhã, meu amigo, é você estudar. Para você ter bastante prazer em tocar, fazer o cromativo e ser bem sucedido, o primeiro passo inicial é você conhecer sobre a escala maior, escala menor, pentatônica. Por quê? Quando você for tocar, vão existir tom maior ou tom menor. Existe uma hierarquia, existe uma regra. Dentro das sete notas musicais, para você se comportar de uma forma bonita, vamos dizer assim, dentro da música, de uma forma lógica. Tem aquelas notas que são... São os intervalos que você vai ter uma sensação de resolução. São as notas da tonalidade. As outras notas que ficam entre elas, são as notas que você vai passar para dar esse intervalo de meio tom. E se você não tem um bom conhecimento da tonalidade que você vai tocar, fica difícil você trabalhar o cromatismo. Então, o jeito certo é, em primeiro lugar, por exemplo, você vai tocar com pentatônica. Vamos começar de forma bem simples. Digamos assim, a pentatônica em Lá. A famosa penta 1, a primeira digitação das cinco digitações tradicionais da pentatônica. Um 4, um 3, um 3, um 3, um 3, um 4, um 4. O que acontece? O nosso alfabeto musical tem 12 sons. Lembra que eu percorri aqui? Vou tocar na corda Lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Daí recomeça de novo a mesma nota. Doze indo para o agudo. Como você está fazendo uma escala penta, penta quer dizer cinco. De doze, você está privilegiando cinco. Para você tocar de forma cromática, é importante que você tenha bem em mente essas cinco notas para você fazer acentuações rítmicas nessas notas, prolongações, que é um fator de rítmica também, e usá-las como notas-alvo dentro da base que você está tocando na hora que você estiver cromatizando. Então, eu vou dar um exemplo aqui simples, bem simples. Por exemplo, aqui na pentatônica, você tem esse trecho aqui, da quinta, quarta e terceira, que é um três, um três, um três. O que seria cromatizar? Por exemplo, antes de você tocar a próxima nota, você usa essa nota do meio como nota de passagem. A próxima também. Então, por exemplo, olha a pentatônica como está ficando. Vou voltar. Eu estou cromatizando aqui. Eu estou cromatizando, fazendo essas notas de passagem. Aqui tem abertura de dedo um quatro, um quatro. Você, quando partir dessa nota para essa, você pode tocar essas notas que são notas fora da escala. desde que você use elas como nota de passagem. Daí é legal fazer aula. Vai existindo infinitas, beira ao infinito, as possibilidades de como você desenvolver articulações melódicas dentro disso. Daí, vou fazer bem o básico. Repara que você não vai parar, por exemplo, nessa nota. A menos que, é claro, existem exceções. Na base, essa nota seja uma nota importante naquele momento que você estiver tocando. Mas, para ficar legal, que é a sua pergunta, você precisa ter conhecimento das escalas, dos arpejos e tudo mais para você usar essas outras notas como nota álva. E daí você vai cromatizando. Você vai indo para lá, para cá. E tem técnicas também de se fazer, de como executar isso. Ok? Mas, começa sempre pelo simples. Você acostuma a fazer aquela escala cromática, estuda primeiro as digitações diatônicas, diatônica de tom e semitom, aquelas escalas que tem tom e semitom, para daí você entender a hierarquia. E quando você for cromatizar, é aquela nota que não é da escala, você, para começar, você usa ela só como passagem. Daí, conforme você vai avançando nos seus estudos, você vai vendo outras formas de se fazer cromatismo que vá além disso. E tem um fator também que é muito importante, que é a parte rítmica. Para você não ficar assim, tipo, que nem máquina, né? Só fazendo semicolcheio, fazendo colcheia. A beleza toda está em você conhecer a harmonia, conhecer a melodia, mas saber articular, né? Ter padrões rítmicos. Isso daí faz uma baita diferença. Mas isso já é assunto muito mais avançado. Então... Então...